Olá gente, eu vou fazer hoje uma receitinha bem simples que não dá nem pra... nem pra errar, entendeu? É só misturar os bagulhinhos junto lá e ok. Bom, essa receita eu resolvi fazer por causa do último livro, que é o Chega de Açúcar. Dá uma conferida no vídeo anterior. E não é... a receita não é do livro, mas é baseada em... Então, somado a minha experiência, mais um pouquinho do livro... combinei. Não vou adicionar nenhum açúcar de mesa, açúcar refinado. Eu vou usar aqui o açúcar do Maple Syrum, ok? Então, não é uma receita que você pode se esbanjar. Eu vou usar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma casquinha bem legal, olha. E essa foi a nossa receita de hoje, é uma ideia de trufa, talvez um pouco mais nutritiva do que aquela tradicional cheia de creme de leite e etc. É uma opção que eu acho que te dá uma saciedade maior por causa das amêndoas, da manteiga de amêndoas aqui. E você já usa os ingredientes até dar o ponto de bolear. E o que eu acho legal dessa receita é o banho de chocolate. O banho de chocolate não tem nenhum componente do leite, então se você tem alguma intolerância a lactose é simplesmente fantástico, porque eu uso aqui o cacau em pó e com óleo de coco. É uma opção divertida, só que em contrapartida é uma receita que você não pode levar para lugares muito quentes, né? Porque a temperatura do óleo de coco e da manteiga de cacau são completamente diferentes. O óleo de coco é realmente mais sensível, então eu recomendaria você manter na geladeira. Ou você pode fazer eles, fazê-los e colocar no freezer por até 3 meses por aí. Não tem desculpas, ok? Se você não tiver este garfinho aqui, que parece o capeta, você usa o garfo ou um palitinho de dente mesmo, mergulha lá e pá. Bem simples, você pode modificar os recheios de qualquer maneira, de qualquer tipo de amêndoas que você gosta, amêndo com assinante de caju ou whatever, o que você quiser. Fica uma opção como um snack, você não precisa só comer lá as amêndoas, por que não? Uma trufa, hã? O segredo da cobertura é você homogenizar bem. Eu usei aqui o processador, né? Não é processador. Eu usei aqui o Nutribullet. Mas você em casa pode usar aquele Stick Blender, né? Qualquer coisa que dê realmente bastante rotação, sabe? É que homogeneize bem a gordura com o cacau, ok? Que vai dar aquela cobertura bem brilhante e bem professional, sabe? E você pode usar pra várias coisas também, né? Eu acho que o objetivo aqui não é te dar uma receita pronta, mas é te dar muitas ideias pra você mesmo poder cozinhar coisas à sua maneira, do seu gosto, pra sua vida, né gente? Então, é isso aí. Então, é isso aí.